Foi dada a partida para o Griff Stream Park Handicap versão 1995. Essa é a nossa viagem no turno do tempo, tomando a ponta Norte em Trend. E paramos já um correnteiro, vai buscando a diagonal do centro para dentro. Segunda colocação, corre Sirius Spend, terceira Dusty Scream. Na quarta colocação já aparece Cigarro, na quinta colocação Cuvoyour. Depois vai Fat for Love, os demais vão cruzando o espelho da primeira passagem. Na ponta Norte em Trend, que mantém um dilúvio de vantagem. Segunda colocação, vai melhorando, Dux, cinquenta e terceira vai aparecer no Sirius Spend, quarto Cigarro, quinta Convoyour, sexto Corre, Fat for Love, sétimo Pride, Jove, Burkhan. Oitava colocação, Pedro Primitivo e Hall, e nono Corre, Bonus Money. Na décima, penúltima colocação, Brown, short, última colocação, Corre, Mouraghan, Hall. Os animais vão da primeira, terminando a primeira, grande curva. Com dois corpos de vantagem, Norte em Trend, Norte em Trend, ponteando dois corpos de apenas agora um cor inteiro. Vai vencendo lá para fora, Dux, screen, Dux, screen, tomou a segunda colocação. Terceira, corre, Sirius Spender. Na quarta colocação, correndo o Cavalo Cigarro. E de volta para a primeira, para a segunda metade da reta, aposta com dois corpos na frente, Norte em Trend. Segunda colocação, correndo o Cavalo Dux, screen, terceiro, Sirius Spender, Cigarro, corre, quarto. Na sequência, Fight for Love, Pride of Burkhan. Depois, Bônus Man, Convoyor, o Penitivro, Brown, short, mas de corda, Mouraghan, Hall. Vamos pela grande curva. Isso, Griffith, screen, Park, Handicap, em 1995. Mandando no bar, Norte, Tren, tem cabeça, pescoço, rondada pela Dux, screen, segundo, Cigarro. Avança lá para fora, em terceiro, na quarta colocação, Pride of Burkhan. Depois, Bônus Man, Convoyor, os demais. Cigarro vai tomando a terceira, tomando a segunda, e a primeira, Cigarro tomou a ponta por fora. Ele pelo cabeça, pescoço, meio corpos, rondada pela Dux, screen, correndo na segunda colocação, contorno, na cor da chegada. Entra pela reta, aparecendo, Pride of Burkhan, tentando a terceira, na ponta, Cigarro, tirando na reta, dois, três, quatro, cinco, seis, corpos de vantagem. Segunda colocação, correndo, Pride of Burkhan, na ponta, Cigarro. Ele tem três, quatro, cinco, abriu, um dia inteiro, uma avenida na frente, como corre o cavalinho, Cigarro tem vários corpos de vantagem. Segunda colocação, o cavalo, Pride of Burkhan, totalizador, Morgan Hall, em terceiro, cruzando a faixa, final de escala, Doma.